Olá, eu sou o Betinho, tudo bem com vocês? A gente tá pra mais um vídeo aqui no canal e agora a gente vai gravar um vídeo comendo flores comestíveis, gente. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos começar. Vamos começar pegando essa daqui. Vamos pegar uma pétala, cara? É. É melhor. Um pouquinho mais que uma pétala. Não é. É, tipo, vai que é ruim. É. Muito obrigada. Agora a gente... Ai, eu botou no sal. É, não tem gosto essa. Tem gosto. Tem gosto de perfume, se tu morder. Não senti gosto. Parece que eu tô comendo um perfume. Virou papel. É, parece papel, não tem gosto. Tem gosto de papel. Vou provar também. É ruim também. Vai logo, Martinho. Aqui é louco. É bem melhor. Não sei. Tá, vai pessoal. Tomamos pra próxima. Agora vamos nessa roxinha aqui, ó. Cada um tem que comer uma flor inteira agora. Não é muito claro, cara. Me arrependi, seu favor. A papel é. Peguei. Vou comer um pouco. Vou tirar esse troço aqui. Eita. Eita. Ai, é ruim. É ruim. Que bom. De uma vez. Vou colocar um sozinho. Pra ver se melhor ficou o gosto. Porque a sozinha é bem vizinha. Vou botar aqui. É ruim. Eu vou botar uma com sal. E uma sem sal. Tudo tá longe de mim. Gente, não é muito boa. Mas já que eu sou louco, eu vou... No mesmo tempo, eu vou pegar mais um. Pera, pera, pera. É bom. Então, a Martina falou que é bom. Mas o sal é ótimo. Eu acho ruim. Mas o sal é ótimo. Vamos lá. É bom. Vamos pra próxima. Agora vamos pra qual? Parece grande aqui? Olha aí. Não, parece amarela. Não é possível. Buguei na hora de tirar. Peguei todas as pétalas. Porra. Porra, só sai... Não sai as pétalas. Tem que pegar as pétalas mesmo. Então, a minha saiu certinha. Eu vou pegar o salzinho. O salzinho aqui, né, gente? Pra melhorar o gosto. Dar o sal. O sal fica bom. É muito pálido. É boa. Não é não. É sim. Vamos pra próxima lá. É bom. Acho que é você, gente. O que é isso aqui embaixo? É pra tu espetar. Então tá. Então tá. Agora eu vou pro roxo mais escuro. A gente pegou o claro, agora o escuro. Isso daqui parece terra. Vamos pegar agora o roxo mais escuro. Vem, Martina. Martina. O roxinho mais escurinho. Tem que ter roxo mais escuro. Sozinho. 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 Não é muito bom. Mas com o olho rosé, com um pouquinho de sal. Ah, o negócio gruda. É ruim. Deixa eu pegar um pouquinho de sal. Vamos pegar um pouquinho de sal. É ruim. Ah, muito bom, gente. Me logo pra passar. Ó, já peguei as pétalas da próxima. Essa daqui. É uma pétala qual? Essa daqui. Ah, tá. Ó. Essa daqui, ó, Martina, pequenininha. Peguei duas pétalas. Vamos lá. Peguei uma. Tare. Tare não. Rosé. E tal. Cuida do mesmo jeito. É boa. Que nada. É ruim. Ó, gente. Essa daqui vai ser a última. Eu gostei. Vamos pegar essa daqui. Hum, tem lá esses dois. E? Estão tirando aqui. Eu vou fazer um negócio. Se eu gostar, eu vou ir ver. Se eu não gostar, eu gostar. Eu vou botar tudo isso. É bom. É ruim. É bom. É ruim. Esse aqui vai ser com rose. É, eu vou botar tudo aqui. Não dá. É ruim. Vamos lá pra essa. Gente, é muito bom. É ruim. É ruim. Vou pegar mais um pouco. Será que deixa... Vamos pra essa daqui. Isso aqui vem uma pétala enorme. Vai, vai. É o suco. Eu gosto, é muito bom. Olha nele a próxima. Faz nele, não faz em mim. É ruim. Come. Tá louca? Agora... Não é boa. Agora nós vamos mais cansar de cima de mim. A roxa é horrível. A roxa... Isso aqui, ó. Meu Deus. Essa daqui é agora a última. Gente, é a última, hein? É ruim. Qual? Ah, se todo mundo falou que é ruim, então eu vou provar com molho. Daí pode melhorar um pouquinho o gosto. É ruim do mesmo jeito. É ruim. Pra mim nenhuma foi boa. É ruim. Não, eu achei essa aqui boa. Essa aqui eu gostei. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. E... Vai ver os outros vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Espero que vocês tenham gostado. E... Tchau! 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 Tchau!